A Câmara dos Deputados discute a medida provisória enviada pelo governo que trata das mudanças no seguro-desemprego, abono-solarial e seguro-defeso. A medida faz parte de um conjunto de ações para equilibrar as contas públicas e para garantir a manutenção de programas sociais. Sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com a repórter Priscila Machado. Priscila, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Isso mesmo, duas medidas provisórias que tratam de mudanças em benefícios trabalhistas e previdenciários estão no Congresso Nacional. O objetivo é adequar os benefícios à nova realidade econômica e social do país. Hoje pela manhã o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, disse que as mudanças não vão afetar direitos sociais e que as medidas são necessárias para manter as metas de desenvolvimento, de crescimento do país. Nós precisamos do ajuste para que o Brasil, num curto espaço de tempo, retome o crescimento econômico de forma sustentável. Tanto é que a presidenta Dilma, em breve, vai anunciar uma agenda de investimentos para o país na área de infraestrutura, uma agenda que efetivamente vai transformar a nossa capacidade logística. Para que tudo isso possa acontecer no Brasil, é importante o ajuste. A Aline, a primeira medida que está no plenário da Câmara para ser votada trata de três assuntos. Seguro defeso, seguro desemprego e também o abono salarial. Já a outra medida trata de auxílio doença e pensão por morte. Perfeito, Priscila. Agora, quais são as mudanças previstas no seguro defeso? Aline, o seguro defeso é aquele benefício que é pago ao pescador no período em que ele não pode trabalhar, em que a pesca é proibida. A principal mudança é que esse benefício não vai poder mais ser acumulado com outros benefícios assistenciais ou previdenciários, como acontecia antes. Também será outra mudança que o pescador vai precisar comprovar pelo menos um ano de exercício da profissão para poder requerer o seguro defeso. Ok, Priscila, agora sobre o seguro defeso, aliás, me desculpe, agora sobre o seguro desemprego, o que muda para o trabalhador? Olha, Aline, a principal mudança é em relação ao período de carência, que é o período em que o trabalhador pode requerer o benefício, que pode acessar o benefício. Atualmente, para receber pela primeira vez, basta ele ter trabalhado durante um período de seis meses. Com a medida, com a mudança, seria necessário ele trabalhar pelo menos por 12 meses, nos últimos 18 meses anteriores à demissão. Hoje, no Congresso Nacional, o ministro Nelson Barbosa deu alguns detalhes desta proposta e disse que a iniciativa vai ajudar na permanência do trabalhador no emprego. No caso do abono salarial, uma sistemática que já é adotada no salário mínimo, ou seja, se a pessoa trabalha um mês, ela tem direito a um dozeavos do décimo terceiro. Se ela trabalha seis meses, ela tem direito a metade do décimo terceiro. Isso é a prática do décimo terceiro. No caso do abono salarial, na regra anterior, não era desse jeito. Se a pessoa trabalhasse um mês, ela tinha acesso a um salário mínimo cheio. Se ela trabalhasse dois meses, a um salário mínimo cheio. Não era proporcional ao tempo trabalhado. O que nós propusemos é que a mesma regra que vale para o décimo terceiro fosse aplicada ao pagamento do abono salarial. A mudança no abono salarial, que é pago ao trabalhador de baixa renda, vai exigir a comprovação de vínculo formal no trabalho, pelo menos num período de 180 dias do empregado. No ano anterior, antes era necessário apenas um mês de comprovação de emprego formal. Priscila, e sobre as medidas de reequilíbrio fiscal, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre essa votação? Falou sim, Aline. Aqui mesmo, pela manhã no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff disse que acredita que o Congresso Nacional trabalha a favor do Brasil e que terá a sensibilidade necessária, que os parlamentares terão a sensibilidade necessária para garantir essa votação. Vamos aguardar para ver como é que transcorre essa votação do ajuste. Vamos nos manter tranquilos. Eu tenho certeza que haverá, por parte dos parlamentares, a sensibilidade necessária para que se vote o ajuste. principalmente porque eu tenho consciência e, além disso, eu tenho a crença que os parlamentares trabalham a favor do Brasil. Nós podemos divergir, nós podemos, muitas vezes, ter posições diferentes. Agora, uma convicção eu tenho, em que pese as divergências, em que pese as diferenças, acho que há uma consciência básica em todos nós brasileiros. Nós trabalhamos a favor do Brasil. Então, por isso que eu falo, vamos aguardar. Aline, lembrando que a medida provisória nº 664, que trata dessas mudanças em benefícios previdenciários, como o auxílio-doença e a pensão por morte, ainda não foi para discussão no plenário da Câmara dos Deputados. Aline. Ok, Priscila. Muito obrigada pelas informações. Priscila.